A Andressa Uraque ficou conhecida por ter mudado de vida, mas recentemente ela decidiu entrar em entraves com a Igreja Universal do Reino de Deus. E agora, gente, a Andressa está pedindo, inclusive, uma indenização milionária, duas vezes milionária, que teria sido a quantia que, segundo a Andressa, ela teria doado para a Universal. Manchete, olha só, do portal de notícias UOL, já já conto tudo para você. Manchete, eu sempre lembro, prazer, eu sou o Fernando Borges, esse aqui é o TV News no ar. Se você não conhece o nosso programa, faça se inscrever, basta você clicar no famoso botão vermelho de inscreva-se, ativar aí o sininho e dar o seu joinha. Me siga também no Instagram, arroba jornalista Fernando Borges, sempre um prazer. Andressa Uraque, figura polêmica, voltou a polemizar, agora que está com essa ação contra a Igreja Universal. Os advogados dela confirmaram ao portal de notícias UOL que decidiram entrar com essa ação para ter de volta o que a Andressa considera doações ali exageradas. Ela cita imóveis, veículos, joias, que de alguma maneira a Andressa teria doado para a Igreja Universal do Reino de Deus. E aqui, gente, tem um trecho da nota da assessoria de comunicação da Andressa Uraque e dos advogados dela que falaram para o UOL em que eles confirmam que estão fazendo tudo isso e que estão usando essa seguinte situação, olha só, que nula, é também a doação quanto a parte que exceder a de que o doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em testamento. Isso porque, gente, a Andressa Uraque, ela considera ali que ela realmente teve prejuízos financeiros que afetam a vida dela. E agora ela está na justiça tentando dois milhões de reais de volta da Universal. Será que ela vai conseguir? Deixe seu comentário. Eu te encontro na próxima conexão.